Quero fazer valer o teu amor por mim E testemunhar o quanto é bom te pertencer O meu coração tem sede do que é bom, do que não passa Do que é eterno, vou dançar, pular, gritar Ao mundo Deus é bom, Ele me ama, sou livre Vou dançar, pular, gritar, ao mundo Deus é bom Ele me ama, sou livre Boa noite! Pra você que chegou aí nessa live, seja bem-vindo Daqui a pouco a gente começa, então eu já recebo aqui a Claudinha Hoje a live é com ela Hoje a live é dentro do esporte, pra gente falar sobre superação em Deus Pra gente falar sobre a grande obra de Deus também na vida dela, da Claudinha Que ela é levantadora, atleta profissional de vôlei Hoje joga no, atualmente está no Praia Clube É um time profissional da Superliga, foi campeão da Superliga já E hoje a gente vai estar junto aqui nessa live bem bacana Deixa eu já colocar aqui o tema também dessa live Isso E aí, olha, já vai chamando o pessoal Já vai apertando, olha lá, a Claudinha já chegou aqui Já vai apertando aí no Na No aviãozinho pra chamar o pessoal também Tá bom? Então vamos lá, pessoal Aí tá gravatar Pernambuco, tá aqui com a gente Que bom Deixa eu já colocar a Claudinha aqui com a gente Pra gente não Pernambuco Tudo bem? Escuta Oi Oi, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo Tava travado aqui no início, mas agora tá tudo certo Que bom Que bom, viu? Que bom estar com você Seja bem-vinda Muito bem-vinda Uma alegria, né? Alegria que faz tempo que a gente não se encontra também Não conversa, né? Faz muito tempo mesmo Alguns anos, na verdade Pois é, pois é Claudinha, seja bem-vinda, viu? Uma alegria ter você aqui nessa live hoje, né? Eu tenho feito Deixa eu só ajustar aqui que eu tô te vendo meio de lado aqui Peraí Eu tenho recebido muitas pessoas nessa live da segunda-feira Onde a gente tem partilhado sobre temáticas, né? E hoje falar com você sobre superação, né? É uma alegria muito grande Até porque também Nós da Comunidade Pantocrata Nós acompanhamos um pouquinho Dos seus momentos de superação, né? É verdade A gente fez um bom trabalho aí O ano que eu joguei em Campinas Foram momentos, histórias, assim Que eu levo pra minha vida Que foi muito bom, muito gostoso Né? Ai, que bom Claudinha Pega aí então Eu vou já pedir pros meus seguidores Enquanto que eu não tenha pegado aqui Pro pessoal ir lá no aviãozinho agora Manda o povo ir lá no aviãozinho E eles mandarem cada vez mais O convite das pessoas, tá bom? Pra gente encher essa live aqui, gente E olha, gente Apertem aí no coraçãozinho Porque esse coraçãozinho Não é só pra ficar bonitinha a live, não Mas é que isso traz uma relevância pra live E muitas outras pessoas vão receber a notificação dela Então, Claudinha Convida o povo aí Pode deixar Convidar todo mundo E chama o povo aí pra convidar também Sim, sim Vai mandando aí, gente Avinhozinho pra todo mundo Manda avinhozinho aí pra todo mundo Pra gente estar junto nessa live Que vai ser muito boa Vamos falar de superação Vamos falar aí do que Deus Também tem realizado em nós E por que que eu falei Nos stories aí Que a Claudinha também tem uma história Com a comunidade Pantocrata Então Só descobrir agora Pronto Valeu aí pra bastante gente Claudinha Então deixa eu aproveitar também aqui Me apresentar Porque tem os seus seguidores Talvez não me conheçam Eu sou Newton Júnior Eu sou missionário Sou missionário Na comunidade católica Pantocrata Com sede aqui em Campinas São Paulo Há 20 anos já Que eu vivo na missão E tenho alegria, né Joguei na minha adolescência Joguei vôlei até os 18 anos Então Não me tornei um jogador Mas fico muito feliz Em saber que Deus usou Tudo aquilo Pra que hoje também Eu viva a minha missão E estou muito feliz De ter vocês aqui também E estar hoje Com os seguidores da Claudinha É uma alegria muito grande, viu E em nome da comunidade Claudinha Seja bem-vinda Se apresenta um pouco também Que possa não te conhecer Bom, é um prazer estar aqui Boa noite pra todos, né Bom, eu sou a Claudinha Eu sou jogadora de vôlei Profissional Já rodei aí pelo Brasil Bastante, né Tenho muitas histórias De superação Cada vez mais A gente evolui Psicologicamente Como pessoa Espírito 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 Olha Valeu, gente Estou nervosa Espírito também Fé A gente passa por coisas Que nos deixam cada vez Mais forte Mais maduro E quando O Newton Veio me convidar Eu fiquei super feliz Eu já fiz várias lives Falando de vôlei Falando de Falando de superação Que acaba também Que a gente entra sempre No mesmo assunto Que não tem como escapar Né, gente Eu acho que sem a fé Sem Deus Com a gente A vida não caminha A vida Fica muito mais difícil Né Então Acho que o encaixe É perfeito Assim Quando ele me fez o convite Eu até fiquei um pouquinho Nervosa Bem diferente Do que eu tô fazendo Mas às vezes não Né Porque é contar Realmente Um pouco da minha história Um pouco da vivência Que a gente teve Aí, né Né, Newton Que foi muito bacana Foram pessoas Muito especiais Pra mim Que fizeram Parte de um ano Assim Muito Bacana Na minha carreira Na minha vida Que parece Parece não Deus coloca a gente Na hora certa No momento certo E eu tenho certeza Que ele me colocou Naquele lugar No momento Que eu mais precisei Na minha vida E foi sensacional Que eu vou levar Eu levo Sempre tem lembranças Maravilhosas Daquele ano E que eu vou levar Com certeza Pra minha vida Que bom Claudinha Vamos falar pro povo Como é que Como é que a gente Se conheceu E como que é que você Conheceu a comunidade Quantocrata Então Só vou contar Aqui bem rapidinho Eu conheci a Claudinha Através do Alexandre E o urso Que tá aqui Já A gente tá Mandando É o Alexandre Ele Ele É fisioterapeuta E ele Era fisioterapeuta Do time Do vôlei Amigo Que veio aqui Pra Campinas Quando começaram Começou O time Aqui em Campinas O Alexandre Veio junto Com a comissão técnica Da seleção brasileira Feminina Então ele veio junto Com o Zé Roberto E eu E eu fui apresentado Ao Alexandre Pelo Talmo Também Que era técnico Na época Era técnico Do SESI E o Talmo Falou assim Tem um amigo meu E eu preciso Que você fique Amigo dele Leve ele pra igreja Porque ele é um pessoal Que gosta muito Então eu conheci o Alexandre E o Alexandre Começou a ter a missão dele De evangelização De trazer as jogadoras Pro nosso grupo de oração Toda quinta-feira No grupo de oração Na comunidade Pantocrata E o Alexandre Vinha Vocês saiam do treino Né Claudinha Saiam do treino Às oito Quatro Não A gente chegava Sempre atrasada No grupo Era impressionante Mas a gente ia Cansada Tomava um banho Muito rápido Mas íamos Era toda quinta-feira Né? E era sensacional Porque os jogos Eram de sexta E a gente carregou Pelo menos assim A semana era pesada A gente Aquela coisa Aquela energia Da semana toda Chegava lá Gente Era maravilhoso A gente descarregava tudo Saia de leve Pronta pro jogo Da sexta-feira Era sensacional Sensacional E sempre tinha uma palavra Sempre Na verdade A palavra do dia Parecia que era sempre Voltada pra gente Parecia não Era, né? Eu acho que todo mundo Se identificava Mas a gente falava Não é possível Deus tá falando Tá usando ele Pra falar comigo Não é possível isso Mas era Eu acho que todo mundo Dentro dos seus problemas Dentro das suas Dentro do Ali do seu coração mesmo Eu tenho certeza Que tinha esse sentimento Mas era maravilhoso Eu gostava muito Saudades disso também, né? É, o Alexandre Tá falando aí Era muito bom Saudades, né? Era muito bom, né? E engraçado Que ele mesmo A gente Eu confesso Que atleta É um pouco preguiçoso, né? Então você tá lá Não pra treinar Pra treinar Falou em treino Tá todo mundo Querendo a bola E tudo mais Mas realmente Assim Quando a gente sai Da nossa Sona de conforto ali Você quer Você tá tão cansada Fisicamente Mentalmente Que acabou o treino Você só quer ir pra casa Tomar um banho E descansar, né? Mas olha como a gente também É Isso é muito ruim Poxa A gente faz mil coisas Será que a gente não tem um tempinho Uma vez por semana Pra tirar ali Pra ir Pra escutar a palavra de Deus Pra ali nos confortar Pra passar informações Receber informações Estar leve E quando o Ale comentou Com a gente Assim Ah Então vamos E era bacana Porque o grupo Era muito legal E aí uma ajudava A outra Não, vamos Ei, hoje tem grupo Vamos Então vamos Uma dava apoio pra outra Quando uma tava mais cansada Falava Não, nós vamos E a gente ia Era muito legal Por mais que a gente perdia Sempre o começo ali Mas era muito bom Era muito gostoso É isso mesmo E até Inclusive Tem pessoas aqui Na que estão na live Com a gente Claudinho aqui Às vezes até participam Frequentam a igreja Alguma religião Tem essa Vivência de espiritualidade Mas tem gente que não E eu quero convidar você Até o final Dessa live com a gente Porque Você vai entender Eu abri aqui A caixinha de perguntas E já tem pergunta Dizendo assim Claudinho Conta por que Você é um exemplo De separação E nós vamos Eu tive uma conversa Com a Claudinha No sábado Ela Partilhou algumas coisas Comigo Algumas coisas Que eu queria trazer Pra essa live E olha O que eu tenho feito Aqui Toda segunda-feira Nessas lives temáticas Eu falei pra ela Claudinha As pessoas às vezes Conhecem a gente Conhecem você Como uma jogadora Mas Como eu conheço Eu como um artista católico Um missionário Mas às vezes Elas não sabem Elas esquecem Que nós somos gente E não conhecem As nossas vidas E eu perguntei Pra Claudinha Você já teve Um momento de desistir Tudo isso Ela vai falar Pra gente hoje Momento de desistir Qual que foi A entrada mais difícil Aonde que foi Uma grande superação Naquele momento Que você Estava maciçado Que você se machucou Aonde é que você Pediu assim Deus me ajuda E eu perguntava Pra ela Muitas coisas Então tudo isso Nós vamos entender Porque isso aqui Essa live não serve Só pra quem é do vôlei Isso aqui vai servir Especialmente por esse Momento de pandemia Sim Exatamente E a gente está aqui Não pra falar Que nós somos Donos da verdade Também Não pra falar Não tem religião Também Eu acho que Tudo é Partido da sua fé Que você Que você Coloque pra fora Sabe Eu também Não sei nada Nada O Newton me conhece Sabe Que eu sou uma pessoa De muita fé E a cada ano Eu me torno Essa pessoa Ainda mais forte Sabe Então assim Eu acho que Tudo que eu conquistei Até hoje Eu até tenho Tatuado no meu braço Nunca foi sorte Sempre foi Deus E é o que eu Tenho certeza Sabe Assim como eu Todos nós Temos desafios diários Todos nós Temos momentos De superação Cada um Dentro do seu O seu propósito Cada um Dentro do seu Da sua vida mesmo Mas todos nós temos Então eu tô aqui Um pouquinho Pra contar Um pouquinho Da minha história Um pouquinho Da minha vida Mais voltada Pro esporte Mesmo É claro Que pessoalmente Também tem A gente tem Muitos problemas Mas é sempre Realmente Nessa palavrinha Que tá bem fixada Ali Superação Mas a gente vai contar Então ele te convidou Pra ficar até o final Também convido Pra ficar até o final Que a gente vai falar Assim de vôlei Não tem nem como escapar Que a gente vive isso E ele também viveu Bastante isso com a gente Não só comigo Mas com outros atletas Que eu sei Mas eu acredito Que vai ser bacana Sim Acredito não Tenho certeza Claudinha Vamos lá Qual que foi Você me disse Que a temporada 13, 14 2013, 2014 Que você jogou em Campinas E foi quando você nos conheceu Foi uma das mais difíceis Que você viveu É isso mesmo? Foi sim Até então Eu não tinha jogado Em time grande Assim Que era times Pra chegar Entre os quatro Sabe Eu na minha carreira Graças a Deus Eu fui degrauzinho Por degrauzinho Sabe Eu sempre tive um objetivo Assim De estar em times Que me dessem a oportunidade De mostrar meu trabalho E ter a oportunidade De disputar a posição Pra ser titular Sabe? A gente nunca tem A gente nunca tem certeza Que a gente é titular Isso não existe, né? Só que a gente corre atrás Algumas possibilidades São maiores Outras menores Então eu sempre tive Isso na minha cabeça E quando eu recebi A proposta Pra jogar na Mil Foi uma coisa assim Nossa Maravilhoso A comissão técnica Inteira Da seleção brasileira Antigo e montado É um super projeto Não é, Claudinha? Não, exatamente Que já tinha Antes de eu ir pra lá Já tinha tido um ano Que todo mundo falava bem Uma estrutura sensacional Então quando eu recebi O convite Assim Eu fiquei muito feliz Eu tinha certeza Que eu ia aprender muito Porque na minha carreira Assim Era uma coisa super nova, né? Eu já estava fazendo parte Da seleção brasileira Já tinha Já via um pouco Como que era Trabalhar Com Algumas jogadoras De seleção, né? Então O desafio Assim Era gigante Mas eu nunca Nunca Tive medo, sabe? Encarei assim Fui totalmente De cabeça aberta Pra aprender Tudo que era De informação Eu tentava Resgatar E tudo mais E jogadoras também Sensacionais Que Que têm O contato até hoje Quero continuar tendo Que eu vejo brilhar aí Que continue brilhando também Então Foi um desafio Assim Muito Maravilhoso E não foi fácil, né? Até por tudo isso Que eu estou contando Até também A cobrança Em cima de uma levantadora É diferente Então Eu era nova Talvez Eu nunca tinha passado Por aquilo Até Mudanças De De comportamento Não só tático Mas técnico Também Então foi Mil mudanças Assim Positivamente Né? Então Só que Além Eu sempre pensei Assim Tudo era para o meu crescimento Só que realmente Assim Quando a gente está Vivendo isso É mais difícil, né? Então Não mais ainda Eu me apegava a Deus Para me ajudar Para me ajudar A ter clareza A cabeça aberta Para entender O que estavam pedindo, né? E além de toda Essa cobrança De todo mundo Tinha a minha Autocobrança Também, né? Então realmente Assim Foi bem pesado Para mim Pela fase Que eu estava Sabe? Que eu estava Com um time Mediano Na época E que nós Ficamos também Eu fui para Mil Eu estava No Minas Naquele Um ano Antes do Minas Nós ficamos Bem mal Na classificação Mas no ano Anterior Nós ficamos Super bem No Minas Era um time Para ficar Entre os oito Nós conseguimos Ficar em quarto Foi sensacional Também, sabe? E também Naquele ano Foi o ano Que meu pai Estava perdendo A visão Então São coisas Assim Que poucas Pessoas sabem, né? Hoje meu pai Ele é deficiente Visual Então Foi um momento De transição Assim Bem difícil Para mim Mas eu falo Que Deus Faz tudo certo Na hora certa Por conta disso Também, sabe? Minha família É de Mojimirim Que é do lado De Campinas Então Mas ainda Que me levou Para perto Sabe? Num momento Que talvez Eles mais precisavam Assim Então E várias coisas Sabe? Então Eu sempre Tentei Desculpa Só te interromper Porque Eu não queria Que a gente pulasse Dessa parte Que você falou, né? O pai estava Deu na visão Quando você veio Para cá Eu vou continuar Porque eu falo Bastante Não, não É porque Eu acho que é muito Interessante Isso que você está falando Porque Normalmente Quando a gente Vê um jogador Entrando em campo De qualquer que seja Quadra Em campo Em qualquer esporte Que seja A gente quer Que ele seja Jogador E ele É claro Você não paga Para ser um jogador É a missão dele É a profissão dele Mas existem Mas existem também Os problemas Pessoais Como que é lidar Com os desafios Pessoais Nessa história Por exemplo Você De uma situação Com seu pai Aonde que A espiritualidade Aonde que Deus Entra nesse momento Para te ajudar A saber separar As coisas Entrar em quadra Com que coração Você dizia Você disse aqui Você dizia para mim Quando eu ia Na comunidade Pantocrátora No grupo de oração Eu chegava Carregado Pensado E saia tão leve Isso tudo Influencia muito A espiritualidade Influencia Ah com certeza Eu falo assim Que muita gente Eu acredito Que muita gente Não saiba Desse nosso lado Pessoal E eu desde pequena Tive muitos problemas Pessoais Com a minha família Com o meu pai Enfim Não vou entrar em detalhes Assim Mas E eu acho Que foi muito A minha fé Vem muito disso Também Sabe E muitas pessoas Elas olham Para a gente Como se a gente Fosse máquinas Como se a gente Fosse robôs Mas não Infelizmente É claro que As pessoas estão ali Para cobrar a gente Se a gente É pessoa pública Nós estamos Dando nossa cara Para ser julgadas E isso é normal Com o tempo Eu fui entendendo isso Com o tempo Eu fui tentando Administrar isso Com o tempo Eu fui Colocando na minha cabeça O que era positivo O que ia chegar em mim Que eu queria que ficasse O que eu gostaria Que descartasse Então até mesmo isso Na minha vida Assim Conforme os problemas Pessoais Por exemplo De saber que eu estava Com algum problema Fora Como todo mundo tem Só que você Está 100% Na quadra E deixar Claro que Quando você está na quadra Você não está pensando No seu problema Mas você não está Inteira No seu subconsciente Talvez está ali Alguma coisa Que você não está Totalmente leve Não está totalmente Inteira Para aquilo mesmo E isso acontece Na vida de todo mundo Só que na vida De um atleta Você tem que estar 100% ali Focado Na bola No adversário Nas suas jogadoras E tudo mais Se entregando mesmo Então toda vez Até mesmo Se eu estiver Sem problemas Eu sempre peço Muito para Deus Tirar todas Essas Tudo que não for Daquele momento Para tirar Do meu coração Para tirar Do meu pensamento Que depois A gente resolve isso Mas eu acho Que com o tempo A gente vai entendendo Isso Com a maturidade A gente vai entendendo Cada vez mais Isso Porque não existe Um botãozinho Que você aperta E fala assim Epa Desliguei essa parte Agora eu vou ligar a outra Não existe Nós somos seres humanos Nós somos máquinas Então Só que com o tempo A gente consegue Minimizar um pouco isso E uma vez Uma pessoa Me falou Uma pessoa Que eu respeito muito Exatamente isso O que adianta Eu ficar Com um problema Na minha cabeça Não conseguindo dormir Vai adiantar Eu vou conseguir resolver O problema Na minha noite de sono Não, não vou Eu vou conseguir resolver Foi meu problema Quando eu estiver Dentro de quadro Não, não vou Então é tentar O máximo Assim Minimizar aquilo Da sua cabeça Do seu sentimento Para não te fazer mal Também, né Então E tudo isso Assim Todo esse pensamento Ele vem Realmente Através da minha fé Que eu tenho em Deus Sabe É sempre pedindo Eu até brinco Assim Que eu acho Que eu encho O saco demais De ele Deve falar Essa menina Fala comigo Mas é Sabe E não é da boca Para fora Porque eu estou Falando com você Eu te disse Isso sábado Eu converso muito Sim Com Deus Sabe Às vezes Passa a semana E eu tenho Pelo menos Um dia Na igreja Nem que Não se for Às vezes Não dá tempo De ir numa missa Por horários Alguma coisa Mas só de dar Uma passada De conversar com Deus Estar na casa De Deus Eu acho Que isso Acho não Isso me faz Muito bem Né Então vai assim Também interessante O pessoal saber Né Porque Tanto você Como o Alexandre Né Que está aqui na live Que era fisioterapeuta Naquela época Da mil Vocês tinham Os jogos No final de semana E vocês não conseguiam Ir à missa Por exemplo No domingo Lá na comunidade Ou em outro lugar Né Mas vocês sempre Passavam durante Semana lá Né Às vezes o Alexandre Ia almoçava Com a gente Ou então você E as meninas Iam E tomavam Um café Junto com a gente À noite Né Depois Ali Rapidinho Né Porque É o que Deus estava dando Também Né Assim Era o que Vocês tinham Para poder Diante de uma rotina De treino De manhã À tarde Né Assim Aquela coisa À tarde Para noite Ainda Né Era uma loucura Muito grande Né Mas Deus Ele sempre Vai sustentando Agora Claudinha Teve uma situação Naquele tempo Naquela temporada 2013-14 Que eu até comentei Com você No sábado Que eu queria trazer Aqui para a live Que eu acho Que muita gente Também ficou Assim Mexido por dentro Naquela transmissão Daquele jogo Em TV aberta Aonde O Zé Roberto Pegou você No tempo Tecnico lá E xingou você E falou tanta coisa Para você A gente Como Aparecia que Éramos os seus irmãos Né Naquelas situações Que a gente falava Assim Ele não pode Falar desse jeito Com ela Né Como que foi Isso fez parte Dessa parte Difícil da superação Também Que você teve Fez também Disso que eu falei No começo Dessa cobrança Por ele ser O Zé Roberto Que a gente dispensa Comentários Um currículo maravilhoso E tudo mais Ter sido levantador Então a cobrança Em cima de uma levantadora É muito maior Por eu ser nova Na época Né Pelo meu entendimento Ser diferente Eu falo que Se talvez Se fosse hoje Seria muito diferente Né Talvez a cobrança Dele seria diferente O meu entendimento Também é diferente Né Então Mas naquele momento Realmente Eu fiquei muito mal Assim Muito triste Pelo fato de Eu nunca gostei Que me cobrassem Né Porque eu sempre Eu sou perfeccionista Eu gosto Eu quero sempre Fazer o certo Eu quero sempre Fazer o meu melhor Então eu sempre Tento fazer De tudo Na minha vida Isso não é só No esporte De tudo Bem feito Pra não ser Chamada atenção Né Então realmente Quando eu Ser chamada atenção É porque não tá bom Né Então eu tentava Entender E realmente Assim o amadurecimento Eu acho que Os anos me fizeram Muito bem mesmo E E realmente Assim Quando as câmeras Pegam Parece que é uma Pessoa Que é uma coisa Muito pesada Né Da forma que foi Mas eu acho Inclusive Foi Ele te tirou de lado De todo o meio De todo o mundo E ficou a câmera Só em vocês dois Né Foi Não Mas então Foi calor de jogo Né Então Tipo assim Da forma que é feito E tudo mais Mas graças a Deus Isso é super bem resolvido É claro que a gente sente Né Porque é uma cobrança Óbvio Ainda mais que a gente perdeu Eu acho que se aquilo Tivesse acontecido A gente tivesse ganhado Eu passaria Eu passaria Despercebido Né Mas enfim Eu acho que tudo acontece Eu amadureci demais Depois disso Tanto que No encerramento mesmo Daquele ano Eu disse isso E ele também disse Que eu devo ter ganhado Uns dez anos Assim Só em uma temporada Né E realmente foi Depois daquilo Eu dei uma baqueada Fiquei mal Assim Mas depois eu me Vamos só Entrar numa questão aí Que você tá falando Fiquei baqueada Redes sociais Nessa hora Como é que é? Depois que se abriu Seu Instagram Lá Com você Não pode falar Desse jeito Muita gente Enfatizou isso Você é burra mesmo E não sei o que A culpa é sua E não sei o que Então é um momento Assim Que como eu disse Eu era mais nova Aquilo me atingia mais Com certeza Então eu fiquei Um pouco mal Por conta disso Por conta da temporada Por mil coisas Que estavam passando Naquele momento Né Mas é que nem Eu disse Graças a Deus Eu procurei ajuda Eu procurei Ter mais fé Sabe? Pedia pra Deus Pra tirar Todas essas coisas E realmente Assim Depois que Eu me coloquei De novo No meu centro Voltei pro meu centro Assim Eu só cresci Sabe? Então são coisas Assim Hoje são entendimentos Que eu lembro Perfeitamente O que eu fui cobrada Naquele momento E que hoje eu entendo E naquele momento Eu falava Mas não é possível Não é isso que eu tô fazendo Não Né Então pra você ver Tipo assim Tudo é amadurecimento Tudo é entendimento Sabe? Então Graças a Deus Você é superado Sabe? Tem uma relação Normal com ele E a gente pode relacionar Né Claudinha Isso As provas Que a gente passa Na nossa vida Também O que você poderia Ter feito Daquela situação Que foi assim Uma situação Pra gente Pra eu que tava sentindo Pra mim Foi uma situação Assim Humilhante Sabe? De ver De ouvir Em rede nacional Uma coisa Era lá sozinho Lá na quadra No treino Mas eu fiquei assim Doído por você Naquele momento Né? Assim Pela nossa Pela nossa relação Que você tinha ali Com a gente Né? Todo mundo ficou assim Né? Sim Mas isso faz parte Das provas Da nossa vida Também O que você poderia Ter feito Com a situação Uma situação Que te condenasse Te afundasse Te enterrasse E você fez Aquela situação Uma situação Que você pudesse Crescer E a gente Até indo Pra um outro Momento seu Né? Vamos Eu quero pular Pro terceiro momento Depois a gente Volta pro segundo Diane Você viveu tudo isso Só que você também Foi campeã Da Superliga Né? É verdade Não É igual eu disse A caminhada Foi sensacional Logo depois daquilo Eu fui jogar com o Talmo No SESI Onde ele viu Que realmente Eu era um pouco Insegura Sabe? Por coisas Que eu me cobrava Muito Que eu me questionava Por que que eu não conseguia Sabe? Isso era uma cobrança Minha Né? Então através Eu nunca vou esquecer As palavras do Talmo É uma pessoa Que foi sensacional Assim Na minha carreira Né? Foi assim Jogar com ele Ali Foi Pro SESI Numa proposta Também Jogar Cheguei lá Tinha a Carol Albuquerque A gente disputava Posição Então eu cheguei Assim Eu confesso Que eu não tinha Mais confiança Sabe? De jogar Então por isso Eu nunca falei Não falei Nenhuma live Vem essas coisas Então Então naquele momento Então por um momento Eu falei Não Eu acho que eu preciso De ajuda Assim E não tenho vergonha De falar isso Eu acho que todo mundo Na vida Precisa de uma ajuda Quem não precisa É muito válido Coisas positivas Para a gente aprender Para a gente amadurecer Né? Então naquele momento Eu falei Não Eu preciso de ajuda Então eu procurei ajuda Então foi aí Onde eu me fortaleci Cada vez mais Psicologicamente De espírito também E aí foi Aquele ano no SESI Foi muito bacana Porque eu cheguei Para jogar Teoricamente Disputar a posição E eu comecei a jogando Aí do nada A Carol ganhou a titularidade Aí eu fiquei meio assim Mas eu continuei buscando Buscando E você vê assim Eu poderia muito ter falado Acabou mesmo a carreira E não Ao contrário Eu fui buscar Eu quero ser titular Eu quero ser titular E era uma briga Saudável Né? A Carol sempre me ajudou muito E tudo mais E realmente Foi um ano maravilhoso Onde eu cresci mais ainda também E logo disso Eu voltei para o Praia Né? Aí eu voltei para o Praia Foram anos assim De eu já era Uma das pilares do time Sabe? E foi muito bacana Foi minha primeira final Com o Praia Nós ficamos em segundo lugar Mas foi um ano maravilhoso Um ano leve Sabe? Onde eu consegui entender mais Aquelas questões Da Mil Que o Zé me pedia Um pouco mais Ali do Talm Que era outro levantador Com um estilo diferente Do Zé Roberto Completamente diferente Então quando a gente vai Amadurecendo E entendendo Cada informação que vem É um leque Que você tem Que você vai Adquirindo isso Para você, né? Então eu cheguei no Praia Leve Foi muito bacana, né? E aí depois Passando Se passaram Mais duas temporadas A gente conseguiu Chegar em mais uma final Com o Praia E ser campeão E que aí E nisso tinha mil provações E aquela ali Foi mais uma também Que a gente foi campeã E eu já sabia Que tinha uma outra Levantadora do meu lugar Ponte então Peraí Segura Segura As informações Dessa live Foi mal Uma semana Antes da sua Grande final Da Superliga Que era já A segunda final Que você estava fazendo Certo? Sim É Uma semana Antes da grande final O que é Que você soube? Eu soube Realmente Que tinha Que já tinham Contatado uma nova Levantadora Para o meu lugar E tudo mais E naquele momento Eu realmente Só pensei o que? Que eu queria Escrever Uma linha Muito importante Junto com o Praia Que é um time Que eu sempre tive Um carinho muito grande Eu sempre fui muito Bem recebida Pelos coordenadores Pelos diretores Pelos patrocinadores Pela cidade Por todos, né? Assim como Todos os lugares Que eu passei Eu acredito que eu não tenha Passado em nenhum lugar Assim que eu falo Nossa Gostei mais ou menos Não Eu sempre me adaptei Muito bem nos lugares Graças a Deus Né? E E Realmente Eu fiquei sabendo disso E foi Mais uma questão De redes sociais Eu sempre falo assim Redes sociais É muito legal Hoje Mas quando a gente Sabe usar Né? Porque quando a gente Não sabe usar Isso vira uma coisa Negativa Vira uma coisa assim Que A gente vê tantas coisas Hoje na rede social Que fala Nossa O mundo da pessoa É maravilhoso A pessoa não tem defeito A pessoa não tem problemas E não Aquilo ali São só redes sociais As pessoas vão postar Só o que elas querem Que aí É você que vai receber Como Aquilo você vai Então Aquelas informações Mil informações Né? Vinha assim Como uma bomba Todo mundo É verdade Não sei o que Então Tipo assim Eu falava Meu Deus Quantas informações E nisso A gente já tinha tido E eram dois dias De finais Né? Conta pra gente Assim Pra gente que não Está no seu lugar Nessa situação Chegam mil informações Chegam de que maneira? Chegam redes sociais Chegam gente Que está em volta Que te pergunta Que maneira Que é isso Chegam mil informações? Chega perguntando Chega pessoas afirmando Ah, você tem que sair mesmo Você não vale pro time Ou tipo Ah, é uma injustiça Que estão fazendo Mil informações De todas as formas Sabe? Tanto te dando apoio Como também Te massacrando Ah, vai embora mesmo Você não serve pro time Já deu o seu tempo aqui Esse tipo de informação Sabe? Tipo assim Ah, desculpa a palavra Ah, vai cagar domingo Sabe? Essas coisas Então E naquele E a gente já estava Com o sentimento Do primeiro jogo A gente ter perdido Lá no Rio de Janeiro, né? Então a gente já estava Com uma derrota engasgada Aí veio essa informação Aí todo mundo Bombardeando Não sei o que Aí na segunda-feira A gente teve treino Não, mentira Na segunda a gente teve Na terça-feira Foi o primeiro treino Depois da primeira final Tinha um sentimento Assim de todo mundo Meio estranho, sabe? Algo A gente não era feliz A temporada inteira A gente era feliz A gente se divertia O grupo era sensacional E a gente não era Não era aquele time Que o ano inteiro Fez uma coisa Tão bacana E na última semana A gente Não estava desse jeito E aí eu lembro Que a Fernanda Agaralha olhou Para todo mundo Falou Galera O ano inteiro A gente passou por mil coisas O time estava ali Sempre feliz Uma com a outra Na última semana A gente vai deixar A peteca cair Naquilo Ficou no meu coração Ficou no meu coração Ficou no meu coração Na quarta-feira Cedinho Eu acordei Ficou na igreja Eu sou muito devota De Nossa Senhora da Aparecida E eu fui Na Nossa Senhora da Aparecida Que tem em Uberlândia E eu fui E ela fica aberta Durante o dia inteiro Aí eu peguei Coloquei meus joelhinhos No chão E fiquei conversando Eu lembro que eu chorei Demais Naquele dia Demais Mas eu conversei tanto Assim Eu pedi Só uma coisa Para tirar do meu coração Dos meus pensamentos Tudo Que era Extra Final Tudo Tudo E na época também Começaram a comentar Ah, você vai ser convocada Para a seleção De novo E não sei o que E fazia um tempo Que eu não era convocada Que eu não estava na seleção Então mil informações Assim Parecia que era É Muitas informações Para me estabilizar Sabe? Então eu pedi muito Para Deus Para tirar Todo aquele Sentimento Tudo Tudo que não fosse Acrescentar Na final Para o domingo Está tirado do meu coração Eu não sabia Onde eu ia jogar As pessoas ficavam Me perguntando Onde você vai jogar Eu realmente Não tinha proposta Eu não sabia Mas enfim Eu falava Eu não quero saber nem isso O que eu quero É de coração mesmo Sair daqui campeã Mas não por Ah, ele quer sair daqui Não, gente Juro Eu não tenho esse sentimento Não tenho mesmo Eu queria realmente Escrever mais uma linha Entre muitas Que nós escrevemos Aqui no praia Que eu escrevi junto com ele Sabe? Então E graças a Deus E graças a Deus Deu certo Na final mesmo No dia da final Eu joguei leve Eu joguei feliz Eu joguei que nem uma menina Sabe? Até os meus erros Eu Gente Era leve Sabe? Não era aquela coisa pesada Até os meus erros Eu falava Gente, desculpa Foi mal E estava pronta Para o próximo E é isso que tem que acontecer Sabe? Então eu falo assim Que aquela final Eu aprendi demais Demais Foi maravilhoso Não só pelo título Não só por ter ganhado A MVP da final Mas sim Por ter conhecido E ter colocado Uma Claudinha Para fora E saber Que eu posso Cada vez mais Sabe? E saber Que tipo Aquilo ali Só foi um começo Né? Então É muito bacana Assim De ver Que eu ainda Com 32 anos Eu tenho uma margem Gigante Para crescer E eu fico muito feliz Disso E eu quero sempre Minha melhor versão Então eu busco isso Sabe? Seja na minha fé Seja sim Trabalhando com Psicólogo Para cada vez mais Colocar isso Para fora Cada vez mais Que a Claudinha Amadureça Que a Claudinha Tenha um novo Entendimento Cada vez mais Sabe? Até tem um comentário Aí do Luiz Ele está dizendo assim Você arrebentou Do jogo naquele dia Lembra do jogo Né? E como você disse Você ganhou ainda O troféu De melhor jogadora Da final Né? Sim, sim Não E foi muito especial Acho que foi Para coroar Um trabalho Da temporada toda Não só da final Né? E é onde Exatamente assim Muitas pessoas Às vezes Quando a gente ganha Nós somos as melhores Quando a gente perde Nós somos as piores E isso acontecia É normal Né? Eu não tenho O que julgar Também São torcedores Às vezes na hora Do momento ali Do calor Dá raiva Todo mundo quer ganhar A gente não vai pisar Dentro da quadra Para perder Nunca Porque diariamente Ele Todo torcedor Quer que o time ganhe Né? Exato Exato E a gente tem que entender Também Claro que dá raiva A gente quer ganhar Com certeza A gente trabalha A semana inteira Ali Lesões Gente Eu sempre tive lesões Assim Tranquilas Sabe? Está aí O Ale Para falar sobre isso Também E ele também Acompanhou A minha última lesão Que foi gravíssima Que a gente achava Que seria Uma coisa bem tranquila E passou Para uma coisa Tipo Que eu nunca Nem esperava Passar Sabe? Eu falava Não Levantador É mais tranquilo Eu jamais vou ter Uma lesão séria E eu passei Eu passei Para uma cirurgia Que eu achei Que era uma cirurgia Bem tranquila Eu estou pulando De novo a etapa? Não Não Pode ir Voltar nesse assunto Da lesão Que você teve Em 2019 Também foi Que começou Na verdade Começou na final Que a gente foi campeão Essa lesão Começou com uma dorzinha E tudo mais E aí Com a carga De treino E tudo mais E aí começou Eu tive Doença de Raidlung Mas vamos falar O correto mesmo É esporão calcânio Onde o ossinho Ele cresceu E ficava incomodando E cada vez mais Que eu ia treinando 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 Aquele osso Ele aumentava mais E com risco até De estourar O meu tendão de Aquiles Que é uma coisa Bem pior Né Então E aí Eu passei A temporada Inteira Em Osasco Com bastante Dor Inteira não Tive momentos Assim muito bons Mas com a carga De paulista Né Jogando muito Graças a Deus A dor foi aumentando Cada vez mais Então na temporada O ano passado Ano passado Tava tudo certo Pra nas férias Eu operar já Eu operei A cirurgia Teoricamente Era bem simples Era raspar o osso A recuperação do osso Voltar a musculatura E pronto Mas infelizmente Eu tive duas infecções E logo que eu tratava Uma Que sei lá Passava dois meses E mais ou menos assim Três meses Era pra eu estar Voltando a jogar Tranquilo Então se passaram Dois meses Eu tive a infecção Aí o processo Zerou todo Quando se passou Mais dois meses Que eu estava Quase voltando A jogar Eu tive mais Uma infecção Então só aí Já são quatro meses De atraso Quando se passaram Mais um tempo Mesma coisa Eu estava voltando A jogar Eu tive uma sobrecarga No joelho Que eu nunca tive Dor no joelho Então por devido A musculatura Fraca Enfim Tive essa sobrecarga No joelho Então aí Tive que levar A temporada Do jeito que eu podia Sabe Muita gente E você me disse Na nossa conversa Assim Quanto mais Difícil ficava Mais dor eu tinha Mais fé Eu buscava Você me disse Exatamente Exatamente Olha Dá pra contar Eu acho que No dedo Assim Se eu não me engano Foram umas duas vezes Que me viram triste Que eu estava triste mesmo Sabe Mas não por conta Ah Claudinha Não está nem aí Não Jamais Era por conta mesmo Que ficar triste Ficar pra baixo Não ia adiantar nada Nada Eu não ia ficar boa Se eu ficasse dessa forma Né Então eu pedia muito Pra Deus Pra tirar essas dores Pra conseguir treinar Amenizar Né Eu sabia que zerar Minhas dores Elas não iam Naquela temporada Então eu só queria jogar Consegui jogar E eu consegui Demorou bastante Mas eu consegui Eu tinha dor De ar e pente Dormindo Assim Eu tinha dor Sabe Mas eu nunca quis desistir Eu acho que Não só Assim Porque Eu tinha Não Uma coisa Assim Ah Eu devo isso Pro clube Também Né Que é o clube Que me paga É o meu trabalho Mas Além disso Gente Eu acho que Esse é o diferencial Assim De muitos atletas Eu acredito Que deve ser Que não exista Né A gente está em quadra Por dinheiro só Não existe isso Você não consegue Se doar 100% Se você tiver Isso Né Você não vai ter resultado Né Mas é porque eu amo demais O que eu faço Sabe Eu acho que Eu abro mão de mil coisas Na minha vida Por isso E eu Sou assim Porque minha família Sempre me incentivou A ser assim Sempre me incentivou A não desistir Né Então É por conta disso Assim Que eu sou Bastante determinada E que eu Corro atrás E estou correndo Nessa pandemia Aí ó Atrás do físico Todos os dias Isso é verdade Gente Porque olha Quando eu marquei Com ela De conversar No sábado Também Ela disse assim Eu vou treinar Saindo do treino Eu te ligo Então olha só Isso é verdade E até demorou Né Porque eu saí do treino Cheguei em casa Fazer o complemento Que eu tinha que fazer aqui Aí depois eu falei Com você É isso mesmo Claudinha E hoje assim Diante daquilo Que você vive Muitas pessoas Estão me mandando Perguntas aqui Na caixinha de perguntas Hoje o que você fala Para alguém Que está passando Por uma dificuldade Por uma prova Na vida Nessa situação De desânimo Né Aqui a gente conversou Sobre desânimo Né Aqui a gente não conseguiu Entrar em tantos assuntos Né Daqui 15 minutos Acaba a nossa live Passa muito rápido Você me disse Que você já teve vontade De desistir O que você fala hoje Para quem Já Quem está com vontade De desistir Desistir da vida Desistir de algum propósito Está desanimado Está passando Por uma grande provação O que que Diante de toda a experiência Que você também tem Da sua vida com Deus O que você pode dizer Para essas pessoas hoje É Bom Eu acredito Que todo mundo Já tenha passado Por essas coisas Né Por esses pensamentos Em desistir Até mesmo da vida Porque tem momentos Que nos pega Assim tão desanimado Com pensamentos Negativos E gente Quanto mais pensamentos Negativos a gente tem Mais coisas negativas A gente atrai Então tudo Eu até postei Hoje Ontem à noite Algo falando sobre isso Sabe O que a gente pensa É o que a gente atrai Então se a gente atrai Pensar coisas negativas A gente vai atrair isso Então eu tinha um psicólogo Que falava muito para mim A cada Três palavras positivas Cada uma palavra negativa Você tem que falar Três vezes a positiva Para tentar igualar Né Então assim É difícil Todo mundo tem problemas Mas o que eu tento É tirar a coisa positiva De cada problema Nossa gente Olha o que nós estamos Passando hoje Olha o mundo Como está vivendo hoje Então assim Todo mundo está com problemas Tem gente que não está trabalhando Mas ainda tem Um dinheirinho Para sobreviver Tem gente que está passando fome Tem gente que está morrendo Tem gente Tem muitas coisas piores Do que a gente está passando Né Então não é que eu tenho que Deixar o meu sentimento de lado E pensar que outras pessoas Estão passando Mais dificuldades do que eu Mas não Tenta tirar o máximo De coisas positivas Daquilo que a gente está vivendo Que a gente está Que está acontecendo Na nossa vida Não é fácil Não é fácil Gente Mas o que eu tento É ler coisas positivas São Não Confesso que eu não pego A bíblia Não leio Mas hoje em dia A internet nos dá Mil opções Né Então eu sigo muitas páginas Da palavra Você já fez stories De música minha também No Spotify Já Demais Demais Eu escuto Sabe Então eu sou Adoro música Amo música Todos os tipos de música E de manhã Principalmente Eu estou viciada Em uma música E eu coloco ela Todos os dias Andei postando ela Várias vezes Acho que as pessoas Estão enjoadas Até de ouvir já ela E eu acho isso Sabe Tudo que é positivo A gente tem que Trazer isso pra gente Trazer pras pessoas Sabe Eu acho que só também Ficar com isso Aqui dentro Não Vamos compartilhar Vamos tentar levar A vida mais leve Né Então é assim Até também Claudinha Aquilo que a gente Começou falando aqui Né gente A Claudinha Ela poderia Ela poderia Estar Como ela estava Num time grande Quando ela nos conheceu Aqui em Campinas Né E ela poderia Sair do treino E muito bem Pra casa dela Descansava Um filme Enfim né Mas ela estava lá Ela, Alexandre As outras meninas Estavam lá No grupo de oração Com a gente Rezando E eu lembro muito Era muito tocante De ver vocês chegando E também A experiência Que vocês faziam Que era aquele momento Assim como todo mundo Não era Porque eram vocês É porque todo mundo Tem necessidade disso Todo mundo Todo mundo E não é vergonha Pra ninguém Né Quantas vezes No começo Até a gente ficava Assim Mas quantas vezes Você chegava Pra gente Olha Se você quiser Que eu ore Por você No particular Só me dá um toque E era isso Eu só chegava ali Às vezes eu nem te falava Do meu problema Sim E quantas vezes Eu disse pra você E disse pras meninas também Eu dizia pra elas Pra vocês né Olha Fica tranquila Que aqui dentro Vocês são Vocês são gente Vocês são filha de Deus Né Porque Às vezes a gente fica Nossa eu sou Porque eu sou Jogadora Eu sou jogadora Eu sou autista Mas não somos filha de Deus E eu dizia pra vocês Aproveita Se quiser que a gente Ora por vocês A gente vai orar por vocês Né Assim Aproveita né Então isso Isso é algo muito bom E que todos nós Temos essa possibilidade Inclusive Claudinho Eu quero deixar aqui também Um convite pro pessoal Pra você Mas também pra todo o pessoal Que tá aqui nos acompanhando Que vocês Participem com a gente Nas nossas atividades Tá tudo parado Tá tudo parado Né Em alguns lugares um pouco mais Em outros lugares um pouco menos Mas ó Nós estamos aqui Toda terça-feira Amanhã Aqui no meu Instagram A partir das oito e meia da noite Tem uma live nacional Assim que tá sendo Fantástica Fantástica Sabe Muitos testemunhos Muitas graças Que a gente tem derramado Na quarta-feira Nós temos o momento de adoração Às quatro e vinte da tarde Na quinta-noite Temos o grupo de oração Às oito da noite Tudo isso tá transmitido Né No sábado O grupo de oração O grupo de oração Juventude Fiel Que é o que você vinha Agora ele é de sábado à noite Então É Tudo isso gente Vocês nos sigam aí Nas redes Me segue Segue aí Com o Pantocrata Segue Projeto Juventude Fiel Que tudo isso Vocês vão poder acompanhar online Né Então assim Não tem desculpa Pra gente dizer Ah tá muito difícil Não vou conseguir Não tem Nós estamos indo Até você Nós queremos ir Até a sua casa Com essa evangelização E muitas pessoas Tão tido um grande encontro Né Como a Claudinha mesmo dito Eram poucos os momentos Que podiam ir Mas eles Vocês iam com qualidade Né Claudinha O que você De todo esse convívio Desses anos De 2013 Que você teve aqui Experiência com Deus Amizade O que você leva Pra sua vida Disso tudo Não Além de Bom A lembrança O carinho Isso aí Eu não preciso nem falar De todos vocês Mas a gente Gente Todas as Encarar mais Os próximos desafios Da sua vida Né Então assim É isso que eu falo E é muito isso Que você fala Às vezes a gente Dá desculpa Pra Tudo Né Não A gente consegue Fazer tudo E às vezes A gente sempre Tá A gente mesmo Falar Se boicotando Ah Não tem tempo Não dá Eu esqueci Realmente A gente faz isso Eu também me coloco Nessa posição Porque a gente realmente Faz isso Poxa Eu esqueci Mas é só uma horinha É só um tempinho Do nosso dia E isso nos fortalece Né Isso nos fortalece Aqui dentro Aqui dentro Principalmente Nesse momento aí Que a gente vive agora Mas falando daquela época Era maravilhosa Eu sinto muita falta Realmente Assim Em Uberlândia Teve uma época Que eu tentei fazer De novo Sabe Aqui Mas era diferente Era Não conseguia Nos horários Mas enfim Eu não deixei também De estar presente Até mesmo aqui Se eu não pudesse ir Mas eu estava aqui Nesse momento de pandemia Quantas missas Eu não assisti também Tem no YouTube Fica gravado Você mesmo está aí Falando Que tem Que está à disposição Né Então é exatamente isso A gente vê que O mundo hoje Está nas redes sociais Então vamos usar isso Ao nosso favor Vamos usar isso Para deixar Mais a nossa vida Positiva Né Levar mais coisas boas Nesse momento Que a gente vive Claudinho Eu queria também Pedir sua ajuda Para a gente Aparindo Finalmente Da nossa live Você conhece Um pouco da comunidade Da nossa obra Da nossa evangelização Você foi tocada Por isso também Né E nós estamos E nós precisamos Você nos conhece Você sabe Que nós não temos Patrocínio de ninguém Nós não temos Apoio de nada A não ser Do povo Nós temos Uma campanha Que se chama Adote um missionário Onde a pessoa Pode entrar No nosso site Eu vou colocar o site Ela pode entrar Ela pode entrar Ela pode nos ajudar Mensamente Com o valor Que ela puder Porque nós precisamos Muito Eu por exemplo Há 20 anos Vou completar 20 anos Eu deixo o meu trabalho Minha profissão A minha família Para me dedicar Integralmente A Deus Nessa missão E assim como eu Muitos outros também De outras maneiras De outras formas Mas eu queria Que você fizesse Esse convite Para o povo Que está nos acompanhando Para que eles entrem Nessa campanha também O site Eu vou colocar aqui É adote1.com.br Então eu quero pedir Muito para que vocês Nos ajudem Que vocês Estiquem com a gente Também Vou até marcar aqui Mas faz esse convite Para o povo Também Eu faço sim Eu já fiz Por um tempo Parte De isso O porquê não Mas ainda Nesse momento Como ele explicou Realmente Precisa Eles sobrevivem Através de doações De ajudas O Newton Faz shows Mas infelizmente Ele não está podendo fazer Então Quem puder Que tocar o coração Vamos ajudar Vamos ajudar Também Não só A comunidade Mil outras pessoas Estão precisando Então assim É um momento sim Da gente pensar No próximo É um momento sim Da gente pensar Realmente não só agora Mas mais ainda agora Então A Leandre Até colocou O site ali Quem realmente For tocado aí Vale a pena Ajudar Porque é uma coisa assim Gente Toda Toda ajuda Que é para o bem É óbvio Que ajuda É para o bem Toda ajuda O retorno É maior ainda O retorno Do bem É muito abençoado Não tenho palavras Estou aqui Tentando buscar uma palavra Mas é exatamente isso A benção A benção Vem em dobro Para a gente Também Amém Amém Olha Claudinha Eu queria dizer assim A Vitória acabou De colocar um comentário Aqui Nós tivemos aqui Nessa live Pessoas do Brasil Pessoas do Peru Estavam aqui nos acompanhando Quero que depois Um abraço Para todo mundo Mas a Vitória Está dizendo O mundo Precisa de testemunos Assim E eu quero dizer Para você Claudinha Que você tem Uma grande missão Você é uma grande Missionária Dentro do esporte Com a sua vida Que você seja Cada vez mais isso Que você seja Cada vez mais Cheia de Deus Cada vez mais Cheia dessa alegria Porque você é uma pessoa Extremamente alegre Dentro da quadra Você ainda não viu A Claudinha Jogando Assista um jogo dela E você vai ver O quanto ela é Sorridente Feliz dentro da quadra E que essa alegria Seja uma alegria E é uma alegria Que Deus dá para você Então que você seja Uma grande missionária Dentro do seu meio Dentro do esporte A igreja precisa De pessoas assim também Deus precisa De missionários Que sejam inseridos Lá dentro das realidades Assim como nós temos Na comunidade Nós temos Dentro de todas As profissões Como missionários É um forte Precisa De você Do Alexandre De tantos Assim como o Alexandre Foi um grande missionário Para trazer vocês A sua família Os seus amigos Os seus colegas de trabalho Eles precisam muito Dessa alegria Dessa graça de Deus Que brota aí Que jorre de você Deus abençoe E conserve cada vez E realmente Cada vez mais Isso no seu coração Nossa Agradeço muito É a gente A gente fica até Feliz De escutar isso De saber Que a gente está No caminho certo De saber Que a gente consegue Passar O que realmente A gente quer E é o que eu tento Realmente passar Eu falo isso Para todo mundo No começo No começo das minhas lives Eu era mais tímida E depois eu fui Me soltando cada vez mais E realmente É isso que eu Tento passar Sabe? Eu sempre Tento passar Essa minha alegria Assim Na minha casa Aqui a gente vive Rindo Porque eu vivo Fazendo piada Eu vivo Fazendo brincadeiras Não é porque Eu sou meninona Eu sou molecona Na hora que tem que Falar sério A gente fala sério Mas eu sou assim Eu tento levar A vida Mais leve Principalmente No momento agora A gente fica Trancado o dia inteiro Em casa Mas é muito legal Ouvir isso De você De saber Que Deus Talvez está me usando De uma forma Que eu nem tinha Pensado nisso E me faz Às vezes Até ter mais força Mas pense Mas pense Então Então pense Então Até me dá mais força De querer Fortalecer isso De querer passar Mais isso Então assim É bacana Pra caramba Te agradeço Muito pelas palavras Te agradeço Pela live Também Te agradeço Por ter passado Um pouquinho Da minha experiência Temos 15 segundos aqui Sério? Então Deixa eu ter uma Posta Uma próxima Posta Tá Tchau 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 Tchau